Não deixa de ponta, quero me quebrar Chega aí 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 Quebra Isso aqui tá demais Assim ninguém nunca viu Segura então Quebra Qualquer coisa Vem pra se Ou não Vem pra cá Mexer Mexe 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 E mexe, chega e você quebra as cadeiras Você desse jeito quebra a balança Sem fora mexendo ou quebra as cadeiras E não deixa de bunda quebra nem quebra Se você quiser dançar, pode me botizar Nessa dança mexe assim, você dança só pra mim Chegando pra prender Estique seus braços pra frente Chega e você quebra as cadeiras Você desse jeito quebra a balança Sem fora mexendo ou quebra as cadeiras E não deixa de bunda quebra nem quebra Chega e você quebra as cadeiras Você desse jeito quebra a balança Sem fora mexendo ou quebra as cadeiras E não deixa de bunda quebra nem quebra Chega e você quebra as cadeiras Estique seus braços pra prender Estique seus braços pra prender Estique seus braços pra prender